Epilepsia, esse é o tema do programa Pense Saúde de hoje. Para participar é só ligar 32090119 ou enviar e-mail para saúde arroba tvhorizonte.com.br No bloco anterior as médicas explicaram o que é e começaram a explicar de que forma ela pode se manifestar. Porque muitas pessoas associam a epilepsia às convulsões. E a doutora Davo está explicando que nem sempre ela pode também ser uma ausência, se manifestar através de uma ausência. E aí eu tive que te interromper porque você ia explicar vários tipos, clônica, não clônica, enfim. É, na verdade nós temos crises generalizadas, crises focais e algumas que a gente coloca como não classificável. Então dessas crises generalizadas eu estava explicando um tipo é a ausência, nós temos as crises generalizadas crises tônico, clônico, generalizadas, que é o que o povo chama acesso, né, a convulsão, né. Temos crises mioclônicas que parecem um susto, a pessoa às vezes derrubam uma caneta da mão, derrubam um copo, deixa cair algum objeto da mão, são, né. Mas só assim, segundos, só uma coisa rápida. É breve, geralmente breve, né. Pode também ser, outros tipos de mioclonia, você pode ter mioclonia, por exemplo, só nas pálpebras, né. Podem ter tipos diferentes, tem, e você tem também, é, crises que são focais. Então, por exemplo, é, você pode ter sintomas só motores, numa parte do corpo só, representando aquela área cerebral apenas, então, por exemplo, só a área do braço, então só o braço repuxa, só a perna, por exemplo. Ou um caminho que vai, né, pega a face e pega a metade do corpo e depois, então, a pessoa tem uma convulsão, né. Entendo. No corpo todo. Como também pode ter sintomas diferentes, por exemplo, só, que a gente chama de aura, que são sintomas psíquicos, sensações, sensoriais. Semelhante até para quem tem enxaqueca, a aura da enxaqueca. Às vezes, sim, sempre são relacionadas à área cerebral de representação. Não, então, se a área sensorial, por exemplo, pode ser um cheiro, pode ser um som, pode ser uma alucinação visual, por exemplo. Tem vários tipos de manifestações. E eu gostaria de colocar, em relação à criança lactante, uma criança pequena, a crise de espasmo infantil, porque ela é uma crise grave, que a identificação precoce melhora muito o prognóstico. É uma crise como se fosse um susto. O bebê, ele geralmente dá um susto e chora. Só que isso acontece espontaneamente. Não é quando você muda a posição e nem por causa de nenhum estímulo sonoro. E isso é uma crise considerada grave, relacionada com patologias graves na infância. Mas isso acontece de forma recorrente, repetidamente? E começa a acontecer recorrente e vai piorando à medida que não há o tratamento nem a identificação. E aí tem um quadro que se chama Síndrome de West, que é uma síndrome epiléptica grave, com atraso no desenvolvimento e que o diagnóstico precoce é que melhora o prognóstico em relação ao desenvolvimento da criança. Tá certo. Falando em diagnóstico, bom, quer comentar, porque a doutora Dalva falou que inúmeras, não, inúmeras tipos de manifestações. A doutora Marcela ainda complementou com uma outra de bebê. É um diagnóstico difícil, então, né? É difícil. E cada faixa etária predomina um tipo específico de crise, né? Como a Marcela colocou, essas crises são típicas da infância, do primeiro ano, essas crises de espasmos. Os choques, né? As crises mioclônicas que a Dalva se referiu são comuns em adolescentes e adultos jovens. E no idoso, às vezes, a crise convulsiva se manifesta apenas por um período de desorientação e confusão mental. Então, realmente, é necessário estarmos atentos a esses sinais e procurarmos o médico para esclarecer esse diagnóstico. É um diagnóstico diferencial difícil? É de exclusão de outras causas ou existe algum recurso para o diagnóstico final? Quando nós estamos diante de um paciente com esses sinais e sintomas, nós temos que considerar outras coisas. Por exemplo, alguma arritmia cardíaca que faça a pressão cair e causa esse tipo de sintoma. Mas, mesmo considerando esses diagnósticos diferenciais, nós temos como chegar nesse diagnóstico preciso. A gente tem exames e características clínicas, principalmente, que nos guiam para esse diagnóstico. Antes da gente continuar o nosso bate-papo, nós vamos conhecer a história da Márcia, que ela sofre de epilepsia desde a infância e com crises regulares. Ela e a irmã Denise, que acompanha desde então, conseguiram respostas mais claras para a doença quando encontraram a AMAI, Associação Mineira de Epilepsia. Então, vamos entender um pouco mais dessa história na reportagem de Denise Fernandes. A epilepsia é um distúrbio neurológico comum em diversas doenças, caracterizado por um mau funcionamento de um grupo de neurônios. Márcia, irmã de Denise, foi diagnosticada com a doença ainda na infância, mas o problema piorou na adolescência e vida adulta. A Márcia teve a primeira crise, eu tinha seis anos e ela cinco. A gente não tinha muita noção exata do que era na adolescência, que ficou mais contínuo. Então, a gente tinha a preocupação de... não sabia exatamente o que fazia. A gente passou a ter que acompanhá-la. Ao contrário do que muita gente pensa, as crises de epilepsia não são só convulsivas. No caso de Márcia, por exemplo, a epilepsia é uma dor de cabeça, acompanhada de esquecimento. Eu só sinto assim a queimação no rosto, perco a fala, né, Denise? E começa a ficar dura, né, gelada, né? Depois eu esqueço tudo, eu não sei de nada. Um dia eu estava dormindo, eu caí da cama. E o médico falou para fazer a ressonância magnética. Aí ele falou assim, você sofre de epilepsia refratária. A epilepsia é mais comum do que se imagina. Estima-se que 50 milhões de pessoas tenham a doença no mundo. No Brasil, este número varia entre 1% e 2% da população. Apesar de ser bastante comum, a epilepsia ainda é cercada de muitas dúvidas e preconceitos. É muito doído. A gente tem que também ter muita compreensão. A gente vê que existe um preconceito e por pura falta de informação, a primeira coisa que acontece é o pessoal achar que tem algum envolvimento com o espírito, com possessão. Então já existe uma aversão à pessoa. Já senti pela minha amiga que ela falou assim comigo, Márcia, não dá para sair com você. Porque você pode ter uma... vai me dar trabalho. A visade acabou. Porque ela ficou indiferente comigo. As irmãs encontraram apoio na AMAI, Associação Mineira de Epilepsia, que tem por objetivo aproximar as pessoas com a doença, promover campanhas educativas e divulgar a epilepsia. A AMAI é uma associação que dá apoio a pessoas com epilepsia, familiares, faz orientação a toda a sociedade. Quais são os mitos, quais são as verdades. Mitos, a gente tem a baba pega, tem que colocar alguma coisa dentro da boca da pessoa. Isso não é adequado. O básico que a gente tem que fazer é tirar essa pessoa dos riscos. Por exemplo, nessa sala tem quinas. Então se eu puder afastar dessa pessoa a mesinha, eu afasto, senão eu protejo ela. Como em qualquer outra doença, a família é muito importante. E o esclarecimento para essas pessoas é muito importante. Eis um problema local de trabalho. Muitas pessoas não falam que tem epilepsia porque se falarem perdeu o emprego. Você não é mandado embora porque teve uma crise. Até porque você não pode ser mandado embora por um problema de saúde. Muitas coisas para comentar dessa matéria. Eu gostaria que vocês começassem salientando o que vocês acham mais importante do que foi falado. Doutora Marcela. Eu gostaria de colocar como que a gente procede quando ocorre uma crise. Que ela falou da forma que as pessoas acham. Na verdade você não precisa fazer nada. Não pode tentar conter a pessoa. O ideal é que você coloque algo macio para proteger a cabeça. De bater em qualquer lugar. Não coloca nada na boca dessa pessoa. Não tenta desenrolar a língua. A crise geralmente ela vai passar espontaneamente. O ideal é que você às vezes vire a cabeça dela para que caso ela aspire o vômito. Principalmente em crianças. Ela não aspire o vômito. Então são procedimentos. Principalmente a pessoa manter a calma. E esperar. E quando passa a crise a pessoa está confusa. Às vezes sonolenta. Então se ela ainda não sabe o que aconteceu. Você deixa a calma a pessoa. Às vezes procura uma pessoa conhecida dessa pessoa. Provavelmente aí encaminha para um serviço de atendimento médico. E depois eu vou querer entender. Você falou aqui o que fazer. No caso de criança, de bebês. As mães também devem ficar desesperadas. E devem fazer de tudo. Na verdade você não precisa sacudir o bebê. Não precisa bater nas costas do bebê. É proteger o bebê. E realmente evitar que ele aspire. O que vocês acharam interessante se alientar na matéria da doutora Dalva? Olha, eu achei interessantíssimo ela colocar que perdeu a amiga. Pela forma como ela foi tratada. Então lembrar que na maioria das vezes é uma doença benigna. Que 90% em média dos pacientes a gente tem um bom controle. Embora existam alguns casos de epilepsia refratária. Mas hoje já existe tratamento até cirúrgico para essas doenças. Então assim, não há motivo para você ter discriminação perante um portador de epilepsia. Na maioria das vezes é um paciente que pode ter uma vida normal. Existem algumas restrições, é claro. Mas eu acho que não há motivo para haver uma discriminação. E muito menos para se pensar em coisas de ordem espiritual, como posição. Como ela falou, né? Muitas vezes as pessoas misturam o que é espiritismo, o que é transe, o que é hipnose e epilepsia. Então é uma doença descrita desde a antiguidade. Mas as patologias primeiramente escritas na medicina, né? Daqui a pouco você comenta, doutora Ana Paula, que o nosso bloco aqui já... O tempo já acabou. Então a gente volta no bloco seguinte, você falando e comentando o que você acha importante da matéria que a gente acabou de assistir. Epilepsia é o tema do nosso programa de hoje. Então agora um rápido intervalo. Enquanto isso, aproveite para participar do programa com a sua dúvida, sua pergunta ou comentário. Lembrando que o telefone é 32090119 e o e-mail é saúde.tvhorizonte.com.br. Fica por aí. Daqui a pouco estamos de volta. Fica por aí.